Música Hoje é dia de festa e nós vamos comemorar Com os alunos dos nonos anos do ensino fundamental do Colégio Anglo-Londrinense Centenas de estudantes finalizam o ciclo e iniciam uma nova etapa em suas vidas Depois de uma cerimônia e festa, eles reúnem e comemoram com amigos, familiares, equipe diretiva e professores Vamos acompanhar Música Um novo ciclo começa na vida deles Muita expectativa, não é, doutor Eleazar? Mas a certeza de que o melhor ainda está por vir Grandes mudanças, mudanças hormonais Deixam de ser adolescentes e passam a ser jovens Mudança também na proposta educacional O que eles vão fazer já é na verdade uma pré-universidade Todo ensino médio é uma pré-universidade E nessa idade eles vão ganhar, nesse ciclo, eles vão ganhar a maturidade, 18 anos Muitos se tornarão motoristas Alguns vão se casar e vão fazer a maior base para a vida universitária Para a carreira profissional E o colégio está devidamente preparado para recebê-los com planejamento, com proposta Uma proposta pedagógica contemporânea E queremos ajudar as famílias a preparar esses jovens Não é para um Brasil melhor É o colégio mais premiado em medalhas olímpicas do sul do Brasil Então estamos falando de uma excelência Da parte mais rica da nação em Londrina Luciano, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses alunos Que finalizam o ciclo e iniciam uma nova etapa em suas vidas É verdade, Julia O colégio londrinense tem uma escola para cada etapa da vida de cada aluno Dos filhos da cidade de Londrina E agora os nossos alunos estão concluindo, queridos alunos O ensino fundamental E passando para uma nova etapa Terminando o colégio londrinense E agora indo para o ensino médio angolondrinense Ensino médio forte O ensino médio que vai prepará-los para as melhores universidades do Brasil Então a mensagem que eu tenho para dizer é o seguinte Com a força do leão Nós vamos longe, queridos alunos Com material ângulo Com estudo de qualidade E com professores preparados para recebê-los em 2020 Murilo, como é que você se sente Tendo acompanhado, estar acompanhando, é claro Todos esses alunos, esses formandos Esses adolescentes, não é? Que hoje finalizam o ciclo e iniciam uma nova etapa Ah, é extremamente gratificante O fato de ser a primeira turma No meu primeiro ano de coordenação Eu fico extremamente feliz Porque assim Eu já tinha um contato muito grande com eles Na disciplina de iniciação científica Mas agora à frente da coordenação Eu senti um carinho muito grande Sabe? Eles sempre me receberam muito bem Sempre estiveram comigo Então assim, eu sou muito grato A toda a parceria, toda a companhia Que eles tiveram comigo ao longo desse ano E eu os entrego cheio de orgulho Agora para o ensino médio Rubiá, qual é a sua mensagem Para eles Nesse momento em que Inicia uma nova etapa em suas vidas Olha, Júlia Minha mensagem para eles É que eles continuem firmes Vão em frente Em busca dos sonhos deles Estudando e preparando Porque agora é uma nova jornada Expectativa eles podem ter O que eles podem esperar Do ensino médio Do colégio anglo-londrinense Que eles podem esperar para 2020 É um colégio de muita tradição Qualidade São novos desafios que eles vão encontrar Mas eles estão prontos Eu tenho certeza que eles estão muito prontos Para essa nova etapa da vida deles Sua mensagem A sua homenagem Para esses alunos Para esses formandos Queridos alunos Foi um prazer vocês terem me escolhido Como Paraninfo Geral É um prazer esses dois anos De convívio com cada um de vocês Estamos aí Para mais três anos De muita amizade Muito compromisso E muitos estudos Ocimar Bortolossi Que alegria estar aqui com você Aliás, o Ocimar é sempre Altíssimo astral, hein Ocimar? Sempre, né? E mais uma vez Dando glórias a Deus por estar aqui Independente de ser homenageado ou não Fazer parte dessa família Do colégio londrinense Que faz tempo A gente se cruza aqui já E todos os anos Falando das conquistas Quer seja pedagógica Quer seja na área esportiva Pessoal Mas a gente está aqui Para mais uma vez Cerebrar a alegria Não só dos alunos Mas nossa também, né? Já que a sua é área esportiva Tivemos muitas Inúmeras conquistas Na área esportiva neste ano Esse ano O voleibol O handball O futsal do colégio Disputaram jogos escolares Campeonato Estadual Liga Norte Obtendo boas Boas colocações Tivemos este ano Pela primeira vez Uma equipe do colégio londrinense Participando da Taça Brasil Dos clubes campeões dos estados Em Pernambuco No Recife Então, assim As conquistas são as mais variadas E o mais legal de tudo isso É que Ano entra, ano sai E as conquistas elas vêm E o lado do esporte Como sempre o colégio fez Vem só agregar Essa parte pedagógica Familiar Que a gente comentou no começo Ele é professor De matemática E também é patrono Desses nonos anos Aliás Que homenagem Para você, hein, Felipe? É uma homenagem É algo que não se vê sempre Um professor de matemática Ser homenageado Então é uma satisfação imensa Sempre que acontece Foram inúmeras as conquistas Em nível nacional Em nível internacional Também nas Olimpíadas Sim Ao longo dos anos A gente só vem acumulando Premiações E o reconhecimento está vindo Cada ano que passa A gente descobre Novos, vamos dizer assim Tesouros que a gente tem Aqui no colégio E a gente cuida Desde cedo Então desde o quinto ano Sexto ano Quando eles começam a participar Das Olimpíadas Nós já começamos com treinamentos Em horários específicos Para esse tipo de competição Nós levamos bem a sério isso Como uma equipe mesmo Então eu acabo sendo um treinador Nesse pessoal E esse ano Como nos anos passados Já está virando uma tradição Nossa É quebrar recordes A gente perderia aqui A noite inteira Falando Sobre todas as competições Que a gente fez Que participamos E que colhemos bons frutos Com certeza Qual a sua mensagem Para eles nessa noite? Que aproveitem a noite A noite deles É um Vamos falar que Eles nunca mais vão Esquecer Desse ciclo que se finda hoje E um novo ciclo Que se inicia no ano que vem E que eles podem contar comigo Sempre que eles precisarem Eu sempre vou estar aqui De braços abertos Para recebê-los No colégio anglo-londrinense Existem projetos de pesquisa Aliás, dezenas, centenas deles Selecionados para feiras nacionais E internacionais A professora Alana É orientadora De muitos desses projetos Aliás, ela está coordenando Também toda a iniciação Científica Do colégio anglo-londrinense Nós tivemos muitas conquistas Durante esse ano 2019 Não é, Alana? Foi, foi sim Mais um ano De várias vitórias Na nossa disciplina Nos projetos de iniciação científica Tivemos aí a nossa feira De iniciação científica Lá em Jaraguá do Sul Sendo a maior escola A escola com o maior número De projetos finalistas E a escola com o maior número De projetos premiados também Nós tivemos alunos E alunas que receberam prêmios Para ir para a feira Na Colômbia Feira na Espanha Então foi realmente Um ano muito bom Para a gente Agora são trabalhos São projetos de pesquisa Que nós observamos Em nível até mesmo De graduação E pós-graduação Não é? São excelentes Sim É tão gostoso Para a gente Porque a gente vê O projetinho Saindo da cabeça deles E se tornando Assim o futuro deles Muitos ali Naquela aula Escolhem aquele projeto E definem a profissão dele A escolha do curso Lá no terceirão Aquilo que a gente implanta Lá no Fundamental 2 Culmina Numa escolha De uma profissão Então é muito bom Para a gente Saber que a gente Está plantando Uma sementinha Tão lá embaixo Mas colhendo frutos bons O que se passa No seu coração Numa noite como essa Em que você Finaliza uma etapa E começa Um momento novo Muito especial Na sua vida Ah, eu fico muito feliz Né, que agora Eu vou para o ensino médio Já escolheu o curso? Eu penso em medicina Em medicina Teremos uma médica Na família Reverendozinha Eu creio que ela tem Toda a chance De passar em qualquer Universidade Em medicina Não há palavras Para expressar A gratidão Do nosso coração Como família Por essa etapa Maravilhosa Há um colégio Como o colégio Anglo-londrinense Que é a extensão Das nossas casas Das nossas famílias Com certeza, Julia Eu sou suspeita A falar Porque eu estudei No colégio Londrinense Me formei Na Unifil Trabalhei como psicóloga No colégio Londrinense Então assim Eu tenho certeza Que a Mariana Está no melhor Colégio de Londrina E para mim É uma honra É uma gratidão É um orgulho De ver como a Mariana É uma aluna aplicada Como ela gosta Da escola Como ela é dedicada Aos estudos Eu só tenho Que agradecer Nessa noite Nicolas Como está o coração Nessa noite? Estou ansioso E estou Espero que seja legal Ansioso Porque o ensino médio É mais difícil Por isso Ou porque hoje A noite é emocionante? Acho que pelos dois Duas coisas Qual é a sua expectativa Para o ensino médio? Ah Estou com um pouco de medo Mas Eu estou Eu acho que vou passar Acho que vai ser Tipo Uma experiência nova E estou confiante O colégio Anglo-Londrinês Faz toda a diferença Na vida da gente Né, Nico? Faz Faz, com certeza O que você mais curte? Mais gosta? Eu gosto que Tipo Sempre tem Uma Tipo É bem descontraído Tem várias coisas Para a gente se divertiu O ensino é muito bom E os professores São muito bons também Eu tenho o privilégio De Estar presente Nessa instituição E conhecê-la De dentro para fora Comecei no colégio Com um trabalho voluntário E já estou como capelão Lá há quase 15 anos E de fato O compromisso Do colégio Londrinês Como uma instituição Confessional É o compromisso Da exaltação Do nome de Jesus Dos valores Que promovem A vida humana Dos ensinos Pautados na palavra É a palavra de Deus O Nicolás Ele começou no colégio Londrinense No educação infantil Não é? A Melina Acho que um pouquinho Depois, né Maruza? Mas educação infantil Também Então possivelmente Hoje o Nicolás Ele vai receber A águia de prata No terceiro ano Do ensino médio Com a graça de Deus Águia de ouro Não é? Então nós estamos Radiantes E de fato Testemunhando Todo o agir de Deus Na vida da nossa família E o colégio Anglo-Londrinense Sendo o instrumento De tudo isso Maruza O que se passa No seu coração Nessa noite A sua mensagem Aquilo que Espírito Santo de Deus Sopra no seu coração Para dizer ao Nicolás Estou muito feliz Ele é um menino maravilhoso Um presente de Deus Grata a Deus Pela vida dele Grata ao colégio Londrinense Pela história Que ele tem no colégio Desde o maternal Ali Então hoje É uma noite de gratidão Gratidão pela vida dele Gente Eu vou precisar Ler Recorrer aqui Ao meu iPhone Para fazer uma leitura Daquilo que o Henrique Já conquistou Olha só Olimpíada Brasileira De Informática Finalista Olimpíada Brasileira De Raciocínio Lógico Olimpíada Paranaense De Física Olimpíada Paranaense De Matemática Bom, eu citei quatro Quatro De inúmeras outras Menções honrosas Medalha de Prata Em nível estadual Em nível nacional Campeão Da fase A Web Desafio Meu Deus Henrique Eu estou Pasma Meus parabéns Obrigado O que essa caminhada Dentro do colégio Anglo-Londrinense Significa Para você Até agora Henrique Então Para mim Significa uma caminhada Bem interessante Uma caminhada Bem interessante Porque Eu consegui aprender Bastante Amigos também E Essas Olimpíadas Mostram parte Do que eu consegui Nesse decorrer De quatro anos Que eu tive aqui Até agora No Fundamental 2 inteiro E É uma coisa Que eu estou gostando Bastante até agora Bom, vocês se consideram Um bom aluno Um excelente aluno É Eu me considero, sim A mensagem Que você deixa Aqui para os amigos E também Para todos os professores Equipe diretiva Do colégio Anglo-Londrinense Que te trouxe Fez chegar até aqui Com tantas premiações Já no currículo Bom, eu queria Primeiramente agradecer Por tudo que eles fizeram Por mim Tanto meus amigos Como meus professores E também queria Pedir para continuar O jeito que está Para continuar O trabalho que eles estão fazendo O que se passa No seu coração Numa noite como essa Ah, hoje eu estou muito feliz Né Desses quatro anos Que eu estive aqui No colégio Junto com os professores Muito grato Pelos meus amigos Os professores E todos os funcionários De estar junto Aqui com uma família Todo mundo O que se passa No seu coração Nessa noite, Rosi? Como ele disse É um momento De muita alegria mesmo Né É A gente poder Vivenciar isso tudo Com ele, né Tendo participado Todo esse tempo Né De tudo que aconteceu Nesses quatro anos A gente está muito feliz A minha família toda Né Muito feliz A gente É Para nós é uma alegria Muito grande É uma alegria muito grande Né Que o Gustavo possa estar Começando esse caminho Aí dele no colégio Já como ele comentou Há quatro anos E a gente sente Diariamente Os efeitos E o resultado Na vida dele, né Tanto pessoal Quanto, né Nessa trajetória aí De educação E é uma alegria Muito grande Estar aqui hoje Festejando esses resultados Dele Graças a Deus Parabéns pra ele, né Parabéns pro colégio Também Pra mãe Pra irmã Né Que dedicou tudo Pra ele É um começo dele Agora, né Então que Deus abençoe Que ele seja feliz E consiga, né O seu futuro Que é a formação Final, né Gente, o currículo do Lucas Aos quantos anos? 14 Aos 14 anos É muito grande Finalista, finalista Troféu, troféu Medalha, medalha, medalha Tem uma parede Lotada pelo jeito De troféus Medalha, certificado É, eu tenho um quadro Com as medalhas Graças a Deus Por ele ter me dado Isso, esse dom Também minha família Que sempre me apoia Minha mãe Que tá sempre Orando comigo Minha tia também Que ora pra Quando eu vou fazer Alguma prova Alguma Olimpíada importante A Cris, gente É tia do Lucas Ela está gravando Toda a entrevista Mas eu quero convidar A Cris neste momento Pra que venha Fazer parte da entrevista Aqui com a gente Cris Essa é a nossa querida Pode vir aqui do meu lado Do lado do Lucas A nossa querida Cris Batini Que está sempre Junto de nós No Colégio Anglondrinense No Haiti No nosso ministério Cris E o Lucas Acaba de me dizer Que você é uma pessoa Que coloca os joelhos No chão Por ele O tempo Todo E por isso Hoje Ele é orador Por isso Que ele tem tantas conquistas Dentro do colégio Na verdade A glória toda É de Deus E nós somos Uma família Privilegiada Por ter ele Como sobrinhos E por receber As graças Que Deus tem dado A nossa família E eu tenho contribuído De ser um ótimo irmão Um ótimo filho Um estudante incrível O Lucas também É um menino Como você disse De muita oração Ele se empenha muito Os colegas também Sempre vão buscar Apoio dele Ele é realmente Uma pessoa sensacional Fico muito feliz Contente Me sinto privilegiado Pelo filho que eu tenho E também agradeço muito Ao colégio londrinense Que desde sempre Tem aberto as portas Do colégio E nos abençoado Abençoado toda a família Então sou muito grato Por tudo que o colégio Tem feito A nossa família A gente só tem a agradecer Mesmo por tudo que Eles fizeram Fizeram pela nossa filha Fazem pelo Lucas A gente só tem que agradecer Mesmo e louvar a Deus Por tudo que eles têm feito É medalha Em nível nacional Internacional Luísa Meus, parabéns Obrigada Estou sempre vendo Para aumentar esse currículo Porque a escola Dá essa oportunidade E tem que sempre Pegar tudo que dá Você está planejando Algo diferente Para você Para o ano que vem Para mudança Por exemplo Nos seus estudos Sempre continuar Essa rotina de estudos Para manter as notas altas E melhorar ainda Para pegar no Enem Uma boa nota E pensar em vestibular E conseguir uma boa faculdade Gente, agora eu vou falar Com uma aluna tutora Do Google for Education Agora você tem várias outras conquistas Também dentro do colégio anglo-londrinense Não é, Larissa? Sim Teve a nacional de ciências A de informática De raciocínio lógico Daí teve algumas de matemática E qual a sua mensagem Para Larissa Nesta noite? A mensagem é que ela continue Nesse caminho Realmente é um caminho Que está dando muito fruto Nessa parceria Que é muito importante Entre ela e a escola Que realmente está No caminho certo E se continuar assim Vai ter um futuro muito bonito Pela frente A mamãe também A Daiane Está aqui com os olhos Brilhantes Né, mamãe? Muito feliz nesse dia A gente está É muito É É Admirado da performance Da Larissa Ela está no colégio Desde os 3 anos de idade E hoje Se formando no 9º ano A gente ficou Fica muito feliz Em estar participando De tudo isso Um dos melhores alunos Do colégio anglo-londrinense Eu estou falando Do nosso querido Daniel Miyazaki Antônio Pereira E essa mamãe Esse coração Se enche de orgulho Não é, Emília? Opa Estou super orgulhosa hoje Lambendo a cria De felicidade O que se passa No seu coração Numa noite como essa? Será que o dia Que Primeiro dia de aula Como que foi Primeiro dia de aula? Você se lembra? Foi bom O Daniel Ele se adaptou Muito bem ao colégio O colégio Acolheu ele super bem O Dani gostou Muito dos professores Fez amigos Aqui tem amigos Muito queridos Eles estão sempre juntos É muito legal E aí A sua expectativa Para o ensino médio? Acho que vai ser Um ano puxado Mas vai ser um ano Muito bom É diferente Querendo ou não Queria agradecer Os professores Porque são muito bons São legais E agradecer os amigos Que vai levar para a vida Não é E aí E aí Eu tenho boa